Vamos começar, sorteio do Super 7. Boa sorte pra você que apostou, bolas posicionadas. Passaremos agora ao sorteio do número correspondente à coluna número 1. Valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte, vamos aguardar o número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola rosa, número 6, com o ponto diferenciador embaixo do número. Bola no suporte, o globo sendo identificado e agora sortearemos o número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que você ganha a partir de 3 acertos no Super 7. Vamos lá? Bola cinza, número 8. Você conferindo aí no detalhe. O globo sendo identificado agora para o sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola verde, número 3. Bola verde, número 3. Bola no suporte. Vamos identificar o globo e agora sortearemos o número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Super 7, com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola azul, número 5. Boa sorte para você! Sortearemos agora o número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ainda tem chances. Fique de olho na sua aposta. Bola laranja, número 9. Com o traço diferenciador embaixo do número. E agora, sortearemos o número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado. Girando, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola cinza, número 8. Aí está no detalhe, a Tainara mostrando, você conferindo. Finalmente agora, realizaremos o sorteio da coluna número 7. A última coluna do Super 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. E o número sorteado, bola vermelha, número 1. Muito bem, vamos confirmar as 7 colunas sorteadas no Super 7, concurso de número 200. Confira comigo. Coluna 1, 6. Coluna 2, 8. Coluna 3, 3. Coluna 4, 5. Coluna 5, 9. Coluna 6, 8. E coluna 7, 1. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio do Super 7 realizado, validado. A sorte estava na sua aposta. Lembre-se, logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da caixa loterias.caixa.gov.br.